Olá! Bom dia, colega Cirovoto! Espero que vocês tenham gostado de ouvir o Yanebele. O que vocês tenham gostado de ouvir o Yanebele? O que vocês tenham gostado de ouvir? O que vocês tenham gostado de ouvir? O que vocês tenham gostado de ouvir o Yanebele? O que vocês tenham gostado de ouvir? O que vocês tenham gostado de ouvir? O que vocês tenham gostado de ouvir? a limão a a a tigre barulho 1500 gram de gas quando 35 quando laranja tonalista em 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 o salvo assim, para a comida minha mão só pode cair se não se sente todo no mesa não, porque eu não se sente você, eu perdi o telos não se sente A gente está dando o saíbe, para a mãe. Olha só. Olha só! Olha só! Olha só! uma coisa que faz com o senhor e não gostar dê o pozar com ela aqui por isso daria uma colegas o que é fã? Então vamos para café Temos um pouco de frango Nós temos um pouco de frango Agora vamos para a frango e vamos para a frango Agora vamos para a frango Coloca o bairro Coloca o bairro Vamos lá. o beco o 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